A candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, é a quarta colocada nas pesquisas de intenção de voto. Ela cumpriu uma agenda intensa nessa semana e a analista de política Renata Agostini explica qual foi o desempenho dela diante dos outros candidatos. Vamos ver. Um palco privilegiado que Simone Tebet usou para se apresentar ao eleitor, mas mostrou limitações para chegar a um público tão grande quanto seus adversários. A entrevista de Jair Bolsonaro e a entrevista de Lula, até a entrevista de Ciro Gomes, tiveram um alcance, reverberaram, por exemplo, nas redes, muito mais do que a delas, segundo um levantamento, mapeamento feito pela Quest. E de longe, enquanto Lula teve uma inserção nas redes sociais impactando até 15 milhões de pessoas, medidas ali pela Quest em menções, Jair Bolsonaro na casa de 9 milhões e Ciro de 2 milhões, ela se limitou a um universo de 780 mil menções, ou seja, um impacto bem reduzido. Ainda assim, Simone, candidata do MDB, apresentou o seu cartão de visitas. Ela que ainda está tendo uma dificuldade muito grande de sair do campo ali de 1%, 2% a depender da pesquisa de intenção de voto. Ficou muito evidente, porque Simone Tebet fez questão de entrar em temas econômicos, que há, no ano que vem, seja quem for o eleito, um encontro marcado com as regras fiscais. E por que eu digo isso? Tebet fez referência ao seu time, que está à frente do seu programa de governo, time esse capitaneado por Helena Landau, que no governo Fernando Henrique Cardoso comandou privatizações, por Edmar Baixa, economista, que é um dos pais do Plano Real. Mas ficou claro que há demandas, e ela mesma falou isso, demandas orçamentárias que terão de ser debatidas. Exemplo disso é o Auxílio Brasil em R$ 600, que ela entende que tem de seguir nesse valor. Hoje, se contar a preço de hoje, e considerando o teto de gastos como ele está, não há espaço fácil para adequar esse aumento de gastos, os R$ 400 para os R$ 600, tanto que o governo Jair Bolsonaro vai mandar um orçamento para o ano que vem, prevendo R$ 400. Mas não só isso. Simone Tebet, por exemplo, falou da necessidade de taxar lucros e dividendos. E falou isso num contexto de mudar a tabela do imposto de renda, colocar mais gente para não pagar esse imposto, aliviando também a classe média. Essa é uma promessa que está tanto na boca de Lula quanto na boca de Jair Bolsonaro. A questão é como viabilizar isso, como negociar isso com o Congresso. O caminho de Simone Tebet é muito parecido com o que é advogado por Paulo Guedes. Taxar o andar de cima e usar esse recurso para aliviar para o andar de baixo, seja no imposto de renda ou seja no aumento de benefícios sociais. O que fica muito claro nesse ponto do debate é que está sobrando promessa de campanha, mas está faltando espaço no orçamento e é uma conversa contratada para o ano que vem.